Cestou, cestou, mas hoje, 23 de setembro, é conhecido como dia mundial de combate ao estresse. Um problema muito recorrente, mas que muitas vezes não é levado a sério. Você aí de casa é uma pessoa estressada? Pensa na resposta enquanto acompanha a reportagem de Mari Verdano. Hoje começa falando sobre dor de cabeça, desordens do sono, temperamento explosivo, dor de estômago e ansiedade. Por acaso você sente constantemente alguns desses sintomas? Se a resposta for sim, fique atento, pois esses são alguns dos sinais mais comuns que podem ter efeito sobre o seu corpo, ocasionando estresse. Ampliar a conscientização sobre essa patologia é o principal objetivo da campanha de combate a este mal que aflige a sociedade atual. Embora haja consenso nos meios médicos de que o estresse é uma reação natural do organismo, para muitas pessoas, por diferentes razões, trata-se de um fardo no dia a dia. O estresse é uma resposta física e comportamental do nosso corpo, frente a alguma ameaça externa. Essa ameaça pode ser tanto real quanto imaginária e prepara o nosso organismo para um processo que a gente chama de luta ou fuga. Essa reação é o que a gente chama de estresse, que seria o coração acelerado, os músculos ficam tensionados, uma certa irritabilidade, é o excesso de produção do hormônio cortisol que prepara o corpo para uma defesa. O Brasil está entre os países com maior índice de estresse do mundo. 70% da população ativa já apresentou ou possui sintomas de estresse, de acordo com o estudo feito em 2017 pela ISMA, Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse do Brasil. Bom, e já que estamos falando desse assunto tão sério, eu vim até o centro de Três Lagoas para saber se os três lagoenses andam muito estressados ou não. Bora comigo. Olá, como que é seu nome? Simone. Simone, hoje é comemorado o Dia Mundial do Estresse. Por acaso tem se estressado muito nos últimos tempos? Bastante, né? Muita coisa agora. A pandemia deu uma parada, mas ainda temos, né? Crianças, escola. E o que você faz para dar uma amenizada em tudo isso? Ando bastante de bicicleta, faço caminhada, né? Levo minha filha para passear de vez em quando, quando a gente está durante o dia em casa. A gente se distraiu um pouco. E você tem se estressado nos últimos dias? Pra caramba. Com o quê? Ah, rotina do dia a dia, né? Trabalho, as contas, tudo mais. Isso daí, nossa senhora, estressado. E o que você faz para amenizar esse estresse aí? Eu, particularmente, gosto de ir para a academia. Gosto de ir para a academia, puxar um ferro, sabe? Porque para mim, lá, eu estou tirando essa tensão, estou ficando mais de boa. Chegar em casa, dar aquela relaxada, assistir televisão. O senhor passa por muito estresse? Eu sei que o estresse, ele pode ser contagioso. Pessoas estressadas podem transmitir o estresse. Então, uma das soluções é ter contato com pessoas que tenham serenidade e lê livros que ajudem a gente a manter a calma. É, parece coisa boba, mas é muito importante se cuidar para evitar o estresse. Se isso não for possível, é necessário interromper sua sequência, mudando alguns de seus hábitos de estilo de vida. E aqui vão algumas dicas. Planeje o seu tempo. Faça pelo menos uma caminhada curta. Ouça música de sua preferência. Alimente-se corretamente. Faça exercícios de respiração. Durma pelo menos seis horas por dia. Reserve um tempo para você. Tenha um hobby, como sair com os amigos, assistir um filme ou até mesmo saborear um prato diferente. E por último, estabeleça limites. Anotou? Aceite o que você não pode mudar. O que não depende de você. E lembre-se, não é o estresse que nos mata, mas sim nossa reação a ele. Um beijo e até a próxima sexta-feira no Mari Help. Vou perguntar para essa pombinha aqui para ver se ela anda muito estressada. Ei, pombinha, espera aí. Fala aqui comigo. É rapidinho.